A Ayahuasca tem um lado físico, um princípio ativo físico, que vai agir, inclusive no seu cérebro, vai acionar partes do seu cérebro que ficam adormecidas. E tem o princípio energético, que é a parte que trabalha com o seu chacra, expande os seus chacras. Compreendeu? Mas aquela história de falar assim, Ayahuasca não é droga. Não, olha, é droga sim. É uma droga benéfica. Aliás, fala para mim, quando você toma uma cibalena, um melioral, um AES, porque está com dor de cabeça, está usando o quê? Ah, está usando droga. Já viu quando é que vem disso? Chama-se drogaria. É, né? Então, está usando droga sim, meu filho. Tudo, tudo que vem de plantas, na maioria das vezes, quando não homeopática, entra nos princípios, na classificação de droga. A Ayahuasca, ela tem seu princípio ativo, a dimetiltriptamina, registrada no seu DNA. Por isso o seu corpo não causa rejeição a ela. Por isso ela não te prejudica. Porque você fisicamente produz dimetiltriptamina. A tua glândula pineal, meu filho, produz a dimetiltriptamina, o DMT. Essa molécula pertence ao seu corpo. Então, quando você ingere Ayahuasca, o seu corpo reconhece a dimetiltriptamina. Ele não o reconhece como uma molécula invasora, porque ele tem registro. Compreende a diferença? Então ele aceita e não cria resistência. Por isso que 100 ml de Ayahuasca hoje vai lhe causar o mesmo efeito que 100 ml de Ayahuasca causaria da mesma Ayahuasca daqui a um ano. O seu corpo não reage contra. Porque ela é benéfica. Seu corpo tem registro desse princípio ativo, dessa molécula. Diferente, por exemplo, quando você usa uma planta medicinal da forma errada. A maconha. Maconha não existe... Tudo que vem do pai é bênção. E não existe nada que não tenha vindo dele, viu? Tudo é bênção. A natureza é bênção o tempo inteiro. Então, ah, maconha, droga e tal. É planta medicinal. Se bebida, ingerida, tragada, fumada, está usando do jeito errado, ué. É você que está usando do jeito errado. Compreende? O cara está pitando. O THC dela vai matar seus neurônios mesmo. Isso está provado. Não tem conversa, não. Você pode ter a conversa que você quiser, a alegação que você quiser. As pesquisas científicas comprovam. THC mata neurônio. E como é que é a memória de uma pessoa aí que usa maconha há dois, três anos? Como é que é? Contra a fato, você não tem argumento, meu filho. O pessoal começa a falar um assunto na frase e termina no outro. Ou não é? E como é que eu sigo depois? Não. É isso aí, gente. Não é uma crítica. Eu estou falando porque eu preciso expor. É real. Mas como é que fica? Ó, então. Aí, chegou e pô. Aí você fica. O que é que esse cara está falando? O cara não consegue nem pôr palavras no que fala mais. Ou é ou não é assim, o usuário de algum tempo já? Não é de 15 anos. De 4 anos, 5 anos, já fica assim. Como é que é a nota escolar de quem começa a usar a maconha? Sobe? Vai lá pra cima? Cai. Como é que é o desempenho profissional de quem começa a usar uma droga, inclusive a maconha? Como é que é? Dá pau no Excel, né? Ou não é? Vocês sabem disso, gente. Então, tipo assim, quer fazer os seus experimentos, quer viver as suas experiências, fica tranquilo. Deus é Deus, meu filho. Ó, Ele é absoluto, amor, felicidade. Qualquer coisa que sai do Papai do Céu ser amor absoluto, amor, felicidade, é mito, é ilusão. Então, não tem o pecado, não tem castigo. Deus não castiga. Deus não julga. Deus não condena. O tal do karma é uma ilusão, não existe. Deus não poderia ser absoluto se existisse karma. Débito espiritual, sabe? O que eu fiz na outra vida. Meu filho, Deus não é banqueiro nem agiota. Saiba disso. Ele te ama incondicionalmente. Então, se você quer passar para as drogas, a experiência das drogas, faça isso. Mas, faça sabendo bem o que você está fazendo. Tenha consciência. Agora, a ayahuasca não se enquadra nessa terminologia de droga, compreende? Ela não vai te prejudicar. Isso também é científico. Ela vai te beneficiar. Então, quebrar aquele mito, sabe? Oh, sagrado, ayahuasca. Já viu? Beleza, né? Ótimo. Bela besteira. O sagrado é você. A ayahuasca só tem um lado dela sagrado, porque ela serve a você, que é um ser divino. É você, meu filho, o sagrado. Tudo isso aqui é para você. Você vai descobrir que você é muito mais do que você imagina. Você está além do que você pensa que você é. O ser humano é uma joia rara, é uma preciosidade. Não importa o que ele está falando, pensando ou fazendo agora. Porque ele pode ser um ser humano adormecido. Não despertou para quem ele é. Um Hitler da vida, um Napoleão Bonaparte. Ou um petista. Nossa, agora eu chutei. Agora eu soubei. Brincadeira, brincadeira. Eu sei que tem petista aqui dentro. É só para nós brincar um pouquinho, gente. Então, mas a pessoa pode estar dormindo para a verdade de quem ela é. E mais de 90% da humanidade, graças ao sistema educacional que nós temos, está dormindo mesmo. Estão entendendo? A Ayahuasca te ajuda a despertar para quem você é. Como que ela te ajuda a despertar? Ela consegue sim o elemental. Você sabe que o elemental existe, meu filho. Quando beber Ayahuasca, vocês vão descobrir isso. Ele te conduz sim. Ah, ele te leva para a iluminação? Claro que não. Lógico que não. Nunca. O máximo que ele pode fazer é te mostrar o plano espiritual. Essa é a função da Ayahuasca. Te permite você ter a visão mesmo do plano espiritual. Não é um contato. Você não chega a andar lá dentro, não. Você tem um contato muito leve. É como se você estivesse dentro de um quarto, observando o plano espiritual através de uma janela. Está entendendo? Você quer andar no plano espiritual, meu filho? Você vai ter que tirar o bumbum da cadeira, andar sobre as próprias pernas, abrir a porta e caminhar para o plano espiritual. Entendeu? Isso se faz através da meditação, viu? Tem outro caminho, não. É na meditação. Através do silêncio da mente, onde você anula, mantém consciente, mas anulado o seu ego, o seu campo racional, e com isso fica só você, a mente intuitiva. Isso é meditação. Compreenderam, gente? Mas a ayahuasca vai permitir que você tenha um contato com o plano espiritual, sim. Vai ver. Ao ponto de você não conseguir negar mais. Essa é a função da ayahuasca, meu filho. Ao ponto de você não conseguir negar que existe uma vida após a morte, que existe, sim, um plano espiritual, que existe aqueles espíritos de luz amáveis que vêm e te assessoram e te auxiliam, antigos companheiros de jornada, que você está longe de estar sozinho. Nesse plano espiritual, você descobre coisas que seguem as mesmas leis da matéria, só que mais extensa. É complementar, não é diferente. Estão entendendo, gente? Então, a ayahuasca é um benefício por isso. Ela é uma excelente ferramenta espiritual. É sagrada? Sim, no sentido que ela serve a você, essência. Você, o divino. Você, o sagrado. Está bem colocadinho isso para vocês? Nunca se esqueça disso. É você o sagrado, viu? É você. E eu não estou falando do teu corpo, não. Teu corpo é só um automóvel. Eu estou falando de você, o condutor. Aquele que é eterno. Que não envelhece, não adoece, não cansa, não precisa dormir. E que de vez em quando troca de automóvel. Simples assim. Ah, mas eu não acredito em encarnação, ótimo. Vem beber ayahuasca. Aqui, inclusive aqui. Com a gente. Rapidinho você vai mudar a tua ideia. Sabe por quê? Porque nós vamos te mostrar o plano espiritual. A ayahuasca vai te abrir. E nós aqui, os médicos da casa, e principalmente os médicos espirituais, são aquelas mentes que nem se encarnam mais, os ascensionados, que já estão aqui, é eles que vão te pegar pela mão, vão dar um passeio contigo. Já viu que você era pequeno, seu titio pegava pela mão? Hã? Vamos dar um passeio. Eu sei a tudo. Ah, lembra disso? Então, a mesma coisa. Qualquer um de nós aqui não passa de criança perto dessas mentes que tomam conta do céu, Nossa Senhora da Conceição. Qualquer um de nós aqui é criancinha quase que de colo. Ah, também não é tanto, né? Uns seis anos, pronto. Nós somos todos crianças de seis anos. E eles são os titio de quarenta. Pronto. Adora passear com a gente. É isso. Você vai viver uma experiência magnífica. Sabe? Sabe esse pessoal que tem aí essa síndrome do pânico, depressão, essas coisas que não passam de doença de fresco? É doença de fresco, sim. Vem cá, bebe a heiwasca aqui. Vamos ver se amanhã você tem mais isso. Eu estou falando de curar você em nove horas. Estou falando isso aí. Estou exagerando? Cai aqui. Me desafie. Vem cá. Isso é impossível. Curar em nove horas? Não, é impossível para você, ô cabissudo. Vem cá que eu te provo. Vamos ver. Para começar, você que sofre de depressão, rapaz, é que sua mente está no passado. Você não está vivendo o presente. É só por isso. Aqui, meu filho, você vai viver uma experiência tão fantástica. Claro, através da heiwasca que você ainda precisa dela. Porque ela mesma vai chegar uma hora que vai te orientar. Filho, já te mostrei o plano espiritual. Agora você precisa andar sobre as próprias pernas. E é onde a maioria das pessoas não querem. Você se disciplinar. Você ser você. Dominar a si próprio. Ser capaz de expandir a consciência por conta própria. Desenvolver as capacidades naturais. De um ser divino que você nasceu sendo. Ser capaz de conseguir qualquer coisa. Materializar qualquer coisa. Dinheiro, bens materiais. O que você quiser. Porque as capacidades são cada um de vocês. Deseja um carro novo. Existem procedimentos. Primeiro ele tem que estar aqui dentro. Toda matéria primeiro foi um pensamento. O universo foi um pensamento antes. Porque acha que você é diferente. Mas isso nós vamos falar depois. Se entrar no assunto de tela mental aqui, nós vara a noite. Voltando ao assunto. Deseja. Assim, está falando depressivo. O depressivo está no passado. Assim como o ansioso. Já viu que camarada com quase lá. Já viu? Então, esse é o ansioso. Ele fica no futuro. Tanto quem tem depressão. Quanto o que tem asmo, ansioso. Foge do presente. Aqui no trabalho da Ayahuasca, eu vou te pôr no aqui e agora. No presente, meu filho. E você vai dar um passeio. Nós vamos juntos passear um pouquinho. Você vai descobrir o mundo que você não está percebendo. Porque você estava só no ter. Só no racional. Esqueceu do seu lado espiritual. O seu lado sensitivo. O lado bonito da vida. Você tem ouvido só que dois mais dois é quatro. Ao invés de escutar o teu coração. Que diz quem ama é feliz. Simples assim, viu? Se você andou comendo muito lanche aí, ó. McDonald's. Esses hot dogs. Isso é uns... Você está comendo veneno, rapaz. Margarina. Margarina é graxa. Tem uma molécula só diferente da graxa. Que você passa na moto, no carro. Comida com muito conservante. Porque hoje já vem tudo com esses conservantes. Então, você está cheio de veneno por dentro. Está envenenado. E aí o asca te depura. Faz uma limpeza. Sabe essas químicas nocivas? Que está no cabelo, no osso, na gordura. Se bem que gordura você quase não tem, né? Mas, quem tem fica lá também. Brincadeira, querida. Estou brincando. Aí, a ciência não consegue explicar como isso acontece, mas ela não nega que faz. Toda essa química é dissolvida, cai na sua corrente sanguínea e é devolvida de novo para o estômago. É como se você tivesse comido uma coxinha estragada, um peixe passado, caiu no estômago. O que acontece? Logo em seguida. Você comeu algo estragado. E aí? O que acontece? Isso. Graças a Deus. Chama-se limpeza. É tudo aquilo que há vários anos, vários anos está dentro de você, estava te estressando, estava te adoecendo. Às vezes você pega a pessoa aqui, já viu? Já viu quando você põe a mão aqui, parece uma rocha, aquela tensão. Aí você põe na cadeira, você começa a apertar assim, a pessoa dissolve na sua mão, faz assim, olha. Já viu? Vira até o olho, sim. Então, aquela tensão, geralmente essa tensão não é só estresse, não. Então, geralmente essa tensão é a química agressiva que você vem acumulando por anos dentro de você. E quando você bebe a Ayahuasca, isso sai mesmo, põe para fora. E olha, põe para fora, não tem dor, não tem nada, é só um... Gente, depois você se sente tão leve, dá uma leveza. Aí que você vai ver o que você estava segurando por dentro, olha, tanto tempo. Há anos, anos e anos segurando, você põe para fora, acabou. Você volta para dentro, você volta aqui para dentro de um tempo, para dar continuidade ao trabalho, volta, olha. Sabe? Pisando nas nuvens, leve, ali que você viu o quanto você estava contaminado antes e não sabia. E é desse jeito. E é desse jeito. E é desse jeito. E é desse jeito. E é desse jeito.